Final, infelizmente. Eu pensava que ia ter outro final. Pensava que a gente ia viver outra coisa. Terminou a novela. A galinha Rafinha... A música... Foi encontrada... Num fígito. Mas a notícia... Não é boa, não. O jeito que ela foi encontrada... Não é bonito, não. Infelizmente. Vamos ver. A música... A música... A música... Eu estou sofrendo, eu estou chorando e minha mãe também chorando. O filho, o irmão dela, da menina. Olha só, Fábio Araújo, eu estou aqui na 5ª Superintendência da Delegacia, porque o caso de Rafinha está sendo finalizado. Olha, a pessoa que roubou o Rafinha, que pegou o acusado, foi preso, é aqui do meu lado, está o agente Firmino, que vai falar para a gente quanto foi que foi feita essa prisão. Ontem à noite, chegou dois vigias do mercado público aqui da cidade, trazendo um indivíduo que havia furtado um saco de feijão. E quando chegou aqui na delegacia, a gente foi olhar aqui pelo nome e descobrimos que esse indivíduo era o que havia furtado também Rafinha, a galinha Rafinha. Ele disse que pulou o muro da mulher, pegou a Rafinha, a galinha Rafinha, né, e levou para vender um amigo aí, levou essa galinha, vendeu, e o destino dela foi meio triste, acho que ela morreu de tristeza por aí, né. Olha, Fábio Araújo, estamos aqui a 8 quilômetros de Patos, aonde Rafinha foi vendida para um sítio aqui. O dono do sítio não quis identificar, disse que não sabia da história. Quando descobriu que viu que estava bombando na internet, queria devolver a galinha. Mas Rafinha, infelizmente, ficou com depressão e morreu. Fico muito triste, muito, muito mesmo, em saber que minha galinha, muito estimada, muito mimosa, saber que morreu de pancada que o cara que pulou com ela, e morreu de tristeza, porque com a falta de mim e da minha filha. Então, para comprovar, a gente veio aqui, ele disse para a gente o local onde Rafinha estava, está aqui no sítio, vocês estão vendo na imagem agora, o corpo de Rafinha. Infelizmente, Rafinha morreu de depressão. Coisa lamentável, né, rapaz? Que imagem dura, triste. O camarada vendeu Rafinha e Rafinha morreu de depressão. Rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu tenho mais dessa história para mostrar. Acho que a Patos está abalada, a Paraíba está abalada, eu estou abalado. Eu vou para um intervalo rapidinho, bem rapidinho. Eu vou deixar você aí com a Rafinha, os últimos momentos de Rafinha. Daqui a pouco eu volto para continuar essa história. E aí E aí E aí Amém.